Oi pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Annelise e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu não vou falar de vestibular, eu não vou fazer vídeo-aula sobre história, mas eu vou falar de um tema bem legal, que são as minhas leituras do ano de 2019. Vamos lá? Bom, aqui estão as minhas leituras do ano de 2019 e eu vou fazer esse vídeo de uma forma bem leve, sem roteiro e mais uma conversa mesmo com vocês, porque algumas pessoas me falaram lá no Instagram quando eu coloquei na caixinha de perguntas quais temas gostariam para um vídeo, né? E muitas pessoas me falaram das leituras, de livros, que livros que tivessem relação com história ou histórias em quadrinhos ou até mesmo literatura de ficção. Então, assim, eu pensei em fazer um vídeo falando sobre as minhas leituras de 2019, até porque esse foi um ano atípico nas minhas leituras e eu já vou explicar para vocês o porquê. Eu vim fazendo a graduação em história e eu já emendei como mestrado, então ao longo desse tempo eu foquei as minhas leituras em livros historiográficos, em livros de escrita da história, como vocês estão vendo esses que estão aqui em cima, né? Alguns deles. Eu até comentei lá nos stories do Instagram que muitos livros eu acabei emprestando na biblioteca ou como eu tinha a bolsa durante o mestrado, eu comprei os livros para depois devolver para a biblioteca, a biblioteca da universidade ficou com esses livros que eu comprei, até como uma forma de retorno, né? Da minha bolsa, né? Da minha, tanto da minha iniciação científica quanto do mestrado para a universidade. Então, eu tenho esses livros aqui, tenho outros no outro quarto, mas não são todos os que eu gostaria de ter, né? Sobre escrita da história ou sobre temas de história de forma geral, mas alguns que eu acabei comprando ao longo do tempo e que eu acho interessante eu tenho aqui. A questão é que durante esse tempo todo as minhas leituras de não-ficção, então de literatura, de poesia, do que fosse, elas acabaram ficando bem de lado. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, assim, que gostava muito de ler, tanto que eu fui fazer até história, né? Sempre o que as pessoas me diziam era, olha, você vai ter que ler bastante. Realmente, se você está pensando em fazer qualquer curso de humanas, a leitura é algo, assim, essencial. Mas eu sempre li literatura de não-ficção e tudo mais, mas desde muito nova. Então, aqui na minha cidade, aqui em Jundiaí, tem uma biblioteca pública muito boa, por sinal. E logo cedo, assim, eu fiz ali meu cadastro e eu ia pegar os livros ali na biblioteca. E, assim, eu lembro de ser, assim, algo que eu fazia sempre com frequência, inclusive do meu bairro até a biblioteca é um pouquinho distante, né? Então, assim, eu não dirigia, não tinha carro, nada. Então, assim, eu ia de ônibus pra ir lá emprestar livro, devolver os livros que eu tinha pego emprestado. Então, assim, era algo que eu realmente gostava de fazer. Sempre me interessei por literatura, não só as coisas que eu tinha que ler obrigatório na escola. Geralmente, o que a gente tem que ler obrigatório acaba sendo meio chato na época que a gente está lendo ali. Mas eu sempre gostei, né? Me interessei, eu acho que também porque tinha muito a ver com história. Fato é que, entrando na universidade, até mesmo fazendo o cursinho, meu foco foi total pra passar no vestibular e depois as leituras da graduação. E eu acabei deixando de lado a literatura. E aí, como foi que eu voltei a ler literatura e me interessar novamente? Foi a partir do momento que eu descobri aqui, em Jundiaí, um grupo de leitura chamado Leia Mulheres. Quem me segue lá no Instagram sabe o vivo falando do Leia, mas desde o ano passado, desde 2018, eu tenho ido aos encontros do Leia, que são encontros mensais. E cada mês, obviamente, você tem um livro, uma meta de leitura. E a proposta é que se leiam livros de mulheres, autoras mulheres. Então, isso me ajudou demais, porque acabava meio que me obrigando a ter pelo menos uma leitura por mês. Então, eu comecei a ir no Leia, acho que em agosto ou setembro de 2018. E a partir daí, minha cabeça mudou pra essa questão da leitura. Eu tentei focar não só nas leituras para eu preparar a aula, né? Nas leituras mais historiográficas, para uma leitura a mais de literatura, que é tão rica quanto. E aí, nesse ano, eu acabei fazendo meio que uma meta na minha cabeça de que eu leria, né? Os livros do Leia e pelo menos um livro a mais por mês. Então, seriam dois livros por mês. Eu me propus também a me organizar de uma forma assim... Isso, gente, ao longo do ano, de forma geral, não só para as leituras. Mas, assim, eu me propus a me organizar em uma agenda e anotar as minhas leituras. Então, eu comprei esse planner agenda aqui para me organizar no meu dia a dia mesmo. E aí, uma parte dele eu peguei para fazer anotações das minhas leituras do ano. Então, coloquei aqui leituras de 2019 e aí fui dividindo, né? Eu mesma fui colocando janeiro, fevereiro e tudo mais. Eu tô falando isso pra vocês, mas, assim, não é uma coisa que vocês são obrigados a fazer, a copiar. É mais uma forma que eu achei de me organizar e de ter, assim, mais nítido aquilo que eu li, aquilo que eu fiz ao longo do ano. Não me pressionei de forma alguma durante o ano, assim, nossa, esse mês eu ainda não li, que tragédia, meu Deus. Não. Eu fui naturalmente adicionando as leituras, né? Eu gosto muito de pesquisar, de ir atrás de livros e de lançamentos. Eu sigo muitas booktubers. Então, assim, uma das booktubers, né? Duas booktubers que eu sigo que fazem parte do Leia, que é a Literatura-se, né? Que é a Mel e a Mari Dal Chico, que tem o Instagram, tem o canal no YouTube em que elas comentam das suas leituras. Então, isso me incentivou bastante a saber até mesmo os lançamentos, a conhecer os lançamentos da literatura ou livros até que estavam por aí. Eu acabei, então, anotando o que eu fazia por mês. Teve mês, por exemplo, que eu não consegui ler. Eu não fui ao Leia, tipo, eu comprei o livro, mas eu não fui e não li um livro a mais também, que foi o mês de maio, que é o mês que eu tô mais atarefada, geralmente, na escola, dando aula e participando da Olimpíada de História do Brasil. Então, eu tô sempre orientando equipes e isso acaba me deixando muito atarefada. Então, assim, ou eu dou conta de uma coisa ou dou conta de outra. Então, assim, foi desse jeito, sem estresse. Então, eu vou mostrar pra vocês agora os livros, os primeiros livros que eu li além do Leia e depois os livros que estão no Leia. Então, assim, basicamente vão ser essas as minhas leituras, né? Só pra finalizar, assim, sobre a meta, eu acabei lendo 14 livros no ano, que foi uma vitória pra mim, assim, eu nunca imaginei, porque eu era uma pessoa meio assim, depois que eu fiz o mestrado, eu fiquei um tempo sem querer nem pensar em leitura, né? Principalmente porque a gente já lê muito pra dar aula, pra preparar aula. Então, fica cansativo na sua cabeça. Aí, eu ficava pensando, o tempo que eu tenho livre, eu vou parar e ficar lendo? Ai, não, né, gente? Não dá. Então, assim, pra mim, isso foi uma vitória, né? Os livros que estão aqui são os que eu li. Obviamente, não estão todos, porque eu tenho dois livros que estão emprestados. Se eu não me engano, são dois e depois eu vou contar pra vocês quais são. Então, mas, assim, esses aqui são os que eu acabei lendo. Aí, assim, gente, os que eu li fora do Leia, logo em janeiro eu li dois livros, que aí eu tô de férias, né, gente? Então, aí eu consigo ler numa boa. E, mesmo assim, eu achei que até foi pouco agora, pensando, eu poderia ter ido mais um, mas, assim, calma, né? Muita calma nessa hora. Eu li o Kindred, da Octavia Butler, que não está aqui porque eu emprestei pra outra professora. Então, isso que é legal, sabe? Você vai incentivando a leitura pra outras pessoas também. Então, eu me emprestei pra uma amiga minha, a professora Ju, e ela vai passar as férias e ela vai ler esse livro, né? É um livro de ficção muito legal, de ficção científica. Vou deixar a imagenzinha dele por aqui pra vocês. Pra quem tiver curiosidade, é uma escritora, a Octavia Butler, super renomada na ficção científica dos Estados Unidos. E é um livro muito maravilhoso, que te prende tanto que eu li na minha viagem de férias. Eu fui pra praia e, tipo assim, eu li durante o caminho pra praia, durante o tempo que eu tava lá, porque prende você mesmo. E o segundo livro foi esse que está aqui, que é o Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse é um ator norte-americano também, que foi muito importante durante o movimento negro, pela questão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E assim, ele escreve de uma forma muito maravilhosa. E o Quarto de Giovanni é meio que baseado na vida dele. É a história de um rapaz que vai pra Paris e ele tá noivo de uma mulher, só que lá ele acaba conhecendo o Giovanni. E aí eu não vou falar mais, porque, né, faz parte aí do roteiro. Mas é um livro muito bem escrito, muito bonito e muito intenso também. E eu adorei o James Baldwin. Aí eu fui atrás de outros livros dele, eu já vou falar pra vocês. Depois, em fevereiro, eu acabei lendo só um livro, que foi a leitura obrigatória do Leia Mulheres. Que é A Vegetariana, da autora coreana Han Chan. Eu acho que é assim que fala. Han Chan, desculpa. É uma autora da Coreia do Sul. E é um livro muito louco, muito louco, gente. Só isso que eu posso falar pra vocês. É a história de uma mulher que ela se torna vegetariana. E ela começa a virar uma planta. É uma coisa meio Kafka. Sabe a metamorfose do Kafka? Alguém aí já leu? Mais ou menos nesse sentido, assim. Só que mais tenebroso. Muita gente não gostou desse livro lá na roda de leitura. Eu gostei, mas é muito doido. Não sei definir mais ainda. Em fevereiro, eu acabei não lendo mais além da Vegetariana, mas assim. Um adendo, né? Em janeiro, geralmente, o Leia Mulheres combina de fazer uma leitura maior, mais densa. Porque em dezembro a gente não se encontra. Então, janeiro e fevereiro, eu acabei lendo o Mito da Beleza. Então, meio que eu terminei entre janeiro, fevereiro e março, porque é um livro bem grande. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Mas o Mito da Beleza é, assim, a Bíblia do Feminismo. É um livro muito importante da década de 80. E diz muito a respeito da mulher, da mulher no trabalho, de como a estética, a questão da beleza, afeta a mulher. Então, o enredo, basicamente, na verdade, é uma análise, né? Conta bem com a ideia do seguinte, a mulher, ela consegue lugar no mercado de trabalho, ela consegue se emancipar. Porém, vem uma outra ideia para que ela fique presa, vamos dizer assim, que é a ideia da beleza, do padrão de beleza. E aí, ela fala muito sobre isso ao longo do livro, em várias áreas da vida diferente. É um livro que eu super recomendo, mas é uma leitura densa, demora. Então, por isso que eu acabei não lendo, vamos dizer assim, no mês de janeiro e fevereiro. Eu finalizei em março, tá? Eu até anotei aqui. Bom, em março, eu terminei, né? O Mito da Beleza. E aí, eu acabei lendo mais um livro do James Baldwin, que é esse daqui. Tá ao contrário, mas tudo bem. Chamado Se a Rua Bale Falasse. Que é um livro que tem um filme, inclusive, dele. Conta a história de um casal de namorados que estão para se casar, mas os dois, um casal negro, né? Que mora nos Estados Unidos, década de 60, 70, se eu não me engano. E o homem, né? O futuro marido, ele acaba sendo preso, acusado de ter cometido um crime de estupro. Porém, não se sabe realmente se ele cometeu esse crime, essa dúvida fica no ar durante o filme. E a luta dessa mulher para tirar o futuro marido da cadeia. É bem intenso e bem bonito também esse livro. James Baldwin escreve muito. Então, assim, é um autor que não estava na lista, mas que eu acabei gostando e lendo por fora. Em abril, eu continuei mantendo essa meta dos dois livros. O do Leia Mulheres foi o livro da Colette, A Engenharia Libertina. Livro bem interessante também. E que causou, assim, muita discussão quando ele foi colocado lá no Leia. A história de uma menina super nova que mora na França, mora em Paris. E que a família tem como objetivo que ela se case. Enfim, não quero contar muito da história para não ficar dando spoiler. Mas eu gostei, achei bem interessante. Inclusive, eu queria ler outras coisas da autora, mas ainda não deu. E também emendei numa leitura minha, que não estava na lista, que é o livro do Sêneca, chamado Sobre a Brevidade da Vida, que é um livro voltado para a filosofia, uma fonte histórica filosófica, em que se dá ali uma das principais ideias do estoicismo. Então, assim, eu fui muito influenciada nesse momento pela Jéssica Miranda, que é uma socióloga, uma filósofa que eu sigo aí no Instagram, e que falava bastante do estoicismo lá no começo do ano, ela ainda fala. E aí eu achei interessante e gostei da leitura, porque ela dá as bases para esse pensamento filosófico, e é bem bacana. Bom, aí em maio, como eu disse para vocês, eu não li nada, porque estava na loucura da Olimpíada de História. E em junho, a gente já meio que pede lá no Leia Mulheres para ser um livro mais tranquilo, porque junho é o mês que a gente está finalizando as coisas na escola, final de bimestre, e a maioria das meninas que estão lá no grupo são professoras, então todo mundo está muito doido, né? Então a leitura de junho foi mais tranquila, porque foi um quadrinho, tá? Muita gente falou para mim sobre quadrinhos lá no Instagram, e esse quadrinho bem legal chamado Fun Home, da Alison Batchel, acho que é assim que fala o nome dela, e é um quadrinho que conta a história da autora, basicamente, de uma forma indireta ali, essa autora que, além de contar a vida dela, ela traz muita referência literária também nesse quadrinho. Continuando as leituras, em julho também a gente teve a leitura do Leia Mulheres, e aí eu acabei lendo um livro obrigatório do vestibular, que é a Júlia Lopes de Almeida, A Falência. É um livro que está na lista do vestibular da Unicamp. A Júlia Lopes de Almeida é uma escritora que durante muito tempo foi esquecida na história literária, tem post dela lá no meu Instagram sobre esse livro, inclusive, e é uma história bem bacana sobre essa família, e sobre os valores burgueses que estão em falência durante o final, aí do século XIX, o início da República, bem interessante, eu gosto muito porque tem a ver com história também. E aí, finalizando o ano, em agosto eu li A Redoma de Vidro, da Silvia Plath, que é um livro bem intenso, também fala muito sobre essa questão da saúde mental, da Depressão, e foi uma leitura bem pesada, e tem vários gatilhos aí pra quem tem ansiedade, pra quem tem depressão, então você precisa ler com cuidado, mas eu fiquei bem curiosa de ler outras coisas da autora, ela tem muitos poemas e tudo mais, poesia que é algo que eu não leio muito, então também quero me desafiar aí. Depois, em setembro, eu li A Simone de Beauvoir, Mal Entendida, em Moscou, uma leitura que eu gostei muito também, é a história de um casal que tá envelhecendo junto, e que vai, né, casado há muito tempo, e que vai pra Rússia, que vai pra Moscou, lá na década de 60, no meio da confusão toda, da Guerra Fria, e é um casal de esquerda comunista, obviamente baseado na Simone e no Sartre, então é bem interessante. E o tema também do envelhecimento, da mulher e do homem, do casal, é algo que me deixou bastante curiosa. E aí, dentro do mês de setembro, além da Simone, eu acabei comprando esse livrinho do Ailton Krenak, que eu estava muito curiosa pra ler, e como a gente tava falando muito sobre a questão da Amazônia, das queimadas, eu fiquei muito curiosa também, depois que eu fui pra Machu Picchu, de pensar e entender um pouco mais sobre a cultura indígena, e aí eu resolvi ler este livrinho, que chama A Ideia Tampin do Mundo, que é um conjunto, na verdade, de palestras do Ailton Krenak, inclusive tem algumas no YouTube, em que ele explica, né, essa cosmovisão indígena a respeito do mundo, e é muito bom, muito mesmo, é um livro pequeno, mas ele é intenso e traz muitas lições. E, por fim, em dezembro, não, perdão, em novembro, eu acabei lendo o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, esse livro tá emprestado, por isso que ele não tá aqui, é um livro muito maravilhoso, assim, entre as leituras que eu fiz no ano, eu acho que é um dos que eu mais gostei, que, apesar do nome Fique Comigo, é uma história também muito intensa, de uma mulher que é casada, na Nigéria, e que ela não consegue ter filhos, e aí a família toda se mobiliza, porque é preciso que ela tenha filhos, e aí ela e o marido não querem ter uma segunda esposa, que é algo comum, nessa época que ela tá vivendo, década de 70, 80, e que ainda hoje é comum, em alguns lugares, e aí chega essa nova esposa, e começam todos os conflitos, e ela quer ter um filho e tudo mais. bem intenso, é uma autora nigeriana, que fez aulas com a Shimamanda, se você não conhece a Shimamanda também, super indico leitura sobre ela. E, por fim, em dezembro, finalmente, A Cabeça do Santo, que foi o último livro que eu li esse ano, eu estou fazendo uma leitura agora, mas não vou conseguir acabar até o final desse ano, né, óbvio, então essa é a última leitura do ano que eu fiz. Gatos. A Cabeça do Santo é uma história, uma escritura brasileira, então, desses livros que vocês estão vendo aqui, teve a Julia Lopes de Almeida e a Socorro Ascioli, que são autoras brasileiras que eu acabei lendo, e é um realismo fantástico que a gente fala, né, é a história de um rapaz em que a mãe dele morre no interior do Ceará, e que ele não conhece o pai, e a mãe pede para que ele acenda três velas em lugares diferentes pela alma dela quando ela morresse, e que encontrasse com o pai depois que ela morresse, e aí vem toda uma história, que, enfim, eu não vou contar, mas que é muito interessante, baseada realmente em histórias que as pessoas contam no interior do país, e a Cabeça do Santo é porque esse rapaz, quando ele vai atrás do pai dele, ele acaba morando dentro de uma cabeça de um santo que está caído ali no meio do nada, e ele ouve vozes, supostamente, do Santo Antônio, ele começa a ajudar as pessoas da cidade, enfim, é muito bacana, é uma leitura bem simples, bem fácil de ler, mas eu gostei bastante, e isso me deu a alavanca para querer ler outros livros sobre realismo fantástico também, tanto que eu já vou mostrar para vocês aqui quais serão as minhas leituras do ano que vem. Bom, eu falei bem rapidamente de todos esses livros, os livros lidos de 2019, mas eu acho que fica aí a dica e o incentivo para você que não consegue ler, ou então que de repente pensa ah, impossível ler tudo isso em um ano, a minha dica é ler um pouquinho por dia, muitas vezes a gente fica no celular, então largar o celular um pouco, ficar um pouco lendo, se for duas ou três páginas por dia, um pouco antes de você dormir, quando você vê, você acabou o livro, e isso vai te empolgando para ter outras leituras. É legal seguir outras pessoas também que têm esses hábitos, e que mostram pequenos trechos ou resenhas de livros, porque você acaba se empolgando também. Então eu vou mostrar para vocês agora os livros que eu comprei e que eu quero ler aí ao longo de 2020. Esses daqui são os livros que eu comprei recentemente, que eu meio que já fiz um esquema para eu conseguir ler ao longo do ano que vem, livros que eu estava interessada, ou livros que eu emprestei, ou que eu ganhei, e que eu pretendo ir lendo, mas assim, bem tranquilamente, como eu fiz em 2019. Então, aqui por enquanto, eu só coloquei os livros de ficção. Aí os livros que falam mais de educação, de história, eu vou separando depois o que eu pretendo ler, mas o que eu coloquei aqui são os de ficção, de literatura, que não só eu tenho que ler para eu ler mulheres, mas que eu também acabei, por conta de indicações do grupo e tudo mais, comprando. Então, primeiro está aqui Os Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um clássico, mas que eu nunca, nunca li, então eu emprestei esse livro e pretendo ler ele, como é emprestado, devolvê-lo logo. Eu comecei a minha leitura agora, esses dias do James Baldwin, então eu comprei mais um livro dele para vocês verem como eu gostei desse autor, que é o Terra Estranha, estou no começo dele ainda, então não tenho muito ainda o que falar sobre ele. O Reivindicação dos Direitos da Mulher, que é considerado o primeiro livro em documento histórico feminista, do movimento feminista, que está na lista aí de livros do Leia Mulheres para o mês agora de janeiro, ainda não comecei. Eu ganhei esse livro de Amigo Secreto, que é O Homem que Amar os Cachorros, do Leonardo Padura, estou bem interessada em ler, ainda ele é um pouquinho grande, mas eu ainda vou ler, quem sabe aí, vou dividir ao longo dos meses. A Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, que também, se eu não me engano, é uma leitura, uma literatura fantástica, e eu pretendo ler também por conta desse tema. As Viagens de Gulliver, que a Isa me indicou, do Leia, e faz tempo que ela me indicou, disse que eu ia gostar. É um livro, assim, já antigo, do século XVIII, mas que eu estou curiosa para ler. E, por último, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é um livro premiadíssimo aí, prêmio Nobel, de literatura e tudo mais. E é isso, gente. Na verdade, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete livros. Já dá aí até o meio do ano, pelo menos, se eu leio um por mês. E é uma leitura bastante diversa, né? Mesmo sendo de ficção, são temas bem diversos. Então, eu acho que vai ser bacana. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras de 2019, gostado das dicas também. Se você tem alguma sugestão de livro, ou se você fez alguma dessas leituras que eu comentei aqui hoje, deixe aqui nos comentários. Curte esse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal. Se você chegou aqui por esse vídeo, eu tenho um canal de história. Então, tem playlist de história geral, história do Brasil, pré-vestibulares. E eu pretendo, ao longo desse ano, do próximo ano, de 2020, quem sabe, né? Fazer mais vídeos aí sobre as minhas leituras. Se vocês gostarem, se o retorno for bacana, eu faço mais. E é isso, então. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.